A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos 1 a 5 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não julgueis e não sereis julgados, pois se vós sereis julgados com o mesmo julgamento, com que julgardes e sereis medidos, com a mesma medida com que medirdes, porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção a trave que está no teu próprio olho, ora, como podes dizer ao teu irmão deixa-me tirar o cisco do teu olho? Quando tu mesmo tens uma trave no teu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. É sempre bom enxergar as coisas a partir da situação em que os outros se encontram. Existem coisas que objetivamente são erradas, no entanto, é bom a gente verificar os limites, as dificuldades, as fraquezas, a história das outras pessoas. O que significa não julgar? Não é você não perceber aquilo que está errado, é que você não pode, e não é o seu papel, nem é o meu, dar uma sentença de condenação, porque às vezes a gente precisaria de olhar o arco mais completo da vida de uma pessoa. E Deus nos vê no nosso conjunto, Deus sabe aquilo que nós somos. E Deus sabe também, aquela busca de retidão que com certeza pode existir no coração das pessoas. Daí o apelo para viver a palavra de hoje, de nós superarmos todo julgamento precipitado, toda maneira negativa, pesada de olhar a vida e as palavras e o comportamento das pessoas. É a palavra de vida eterna. É a palavra de é oUCK. Amém. 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 Obrigado.